Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. No vídeo de hoje eu vou ensinar como tricotar o ponto favo de mel, que é um ponto muito fofinho, que faz parte da família do brioche. Se você não sabe o que é brioche, tudo bem, porque já tem uma playlist aqui no canal sobre brioche. Eu vou deixar ela linkada aí na descrição. Existem duas maneiras de fazer esse ponto. Ele pode ser feito com laçadas, que é a maneira tradicional do brioche, ou então com pontos duplos. O resultado é o mesmo. Aqui eu vou mostrar com pontos duplos, porque essa é a maneira que eu acho mais fácil de fazer. Na real, esse não é um ponto difícil de fazer, mas ele tem aquele problema típico do brioche, que é a dificuldade de consertar se você errar. Então fique muito atento pra não fazer nada errado. E dessa vez eu vou mostrar como fazer em tricô plano e em tricô circular, porque tem uma diferençazinha ali na hora que a gente faz em tricô circular, que é muito difícil de explicar sem mostrar. Então se você gosta de vídeos sobre pontos pra tricô circular, já deixa um joinha e assiste esse vídeo até o final, porque essa é a maneira que eu tenho pra saber que vocês gostaram e querem ver mais pontos pra tricô circular por aqui. Beleza? Então vambora pra demonstração. Pra fazer em tricô plano, vamos montar um número par de pontos, acrescentando um ponto de borda de cada lado. Eu vou montar 20 pontos. Vamos começar com uma carreira de base. Vamos tecer todos os pontos em meia. Os pontos de borda eu vou fazer passando o primeiro sem tecer no sentido meia, e o último em tricô. Você pode fazer os pontos de borda da maneira que achar melhor. Vou passar sem tecer no sentido meia, e vamos fazer o resto da carreira em meia. E o ponto de borda eu vou fazer em tricô. Primeira carreira. Vamos fazer o ponto de borda. Aí vamos fazer um meia. E agora vamos fazer um meia duplo. O meia duplo a gente faz passando a agulha pelo ponto da carreira de baixo. Aqui. No buraquinho desse ponto aqui. Vamos passar a agulha por aqui. E vamos continuar alternando um meia e um meia duplo. Olha, o meia duplo a gente pega por aqui. É igual a gente faz na barra inglesa. E vamos fazendo assim até o final da carreira. E terminamos com um ponto de borda. Segunda carreira. Vamos fazer o ponto de borda. Esse próximo ponto foi tecido em meia duplo na carreira anterior. A gente vai pegar esse fiozinho aqui. E o ponto ao mesmo tempo. E vamos tecer em meia. Aí fazemos um meia. Esse próximo foi feito em meia duplo. Então ele tem dois fiozinhos passando por aqui. A gente tem que pegar o fiozinho que tá mais solto. Olha, é esse aqui. Aí pegamos o ponto também. E tecemos em meia. E tecemos em meia. Agora mais um ponto meia. E aí a gente vai tricotar por aqui, ó. Tem dois fios passando por aqui. Esse mais solto. E esse aqui atrás. A gente vai passar por baixo do que tá mais solto. Pegamos os dois juntos. E tecemos. Calma que eu vou mostrar de novo. Fazemos um meia. Aí passamos a agulha por baixo do fio do ponto duplo. E tecemos junto com o ponto. E continuamos assim. Eu não sei bem como chamar esse ponto. Talvez poderia chamar de dois juntos em meia com o fio do meia duplo. Não sei, é um nome meio grande, né? Bem, o importante é saber como fazer. Essa é a parte mais complicadinha do ponto Fávio de Mel. E terminamos com o ponto de borda. A terceira carreira é parecida com a primeira. Vamos fazer o ponto de borda. Aí alternamos um meia duplo. E um meia. Um meia duplo. E um meia. E continua assim. E terminamos com o ponto de borda. A quarta carreira é parecida com a segunda. Vamos fazer o ponto de borda. Aí vamos começar com o meia comum. E vamos fazer aquele ponto estranho de novo. Vamos tecer o fio do meia duplo junto com o ponto. E vamos alternando assim até o final. Esse fiozinho equivale à laçada do brioche. Então se a gente estivesse fazendo pelo método tradicional do brioche, que é fazendo os pontos com laçada em vez dos pontos duplos, esse fiozinho seria a laçada. Se você viu meus outros vídeos sobre brioche, você sabe do que eu tô falando. Se você não entendeu, tudo bem que essa explicação não é importante. É só uma curiosidade mesmo. E terminamos com o ponto de borda. Agora é só repetir essas quatro carreiras. Olhando assim, parece que não vai dar em nada, né? Mas não se apavore que é assim mesmo. Precisa de mais repetições pro ponto se formar. Então vai na fé e continua tricotando que o ponto vai aparecer. E é assim que fica. E o avesso parece ponto cordões, só que mais volumoso. Aliás, esse ponto fica bem gordinho, bem fofinho, o que é uma característica do brioche em geral. Então ele não tem muito caimento, ele é mais volumoso mesmo. E esse ponto também pode ser feito em duas cores. Só que isso é assunto pra outro vídeo. Agora vamos ver como fazer no tricô circular. E eu vou fazer com laço mágico, pra não precisar colocar um montão de pontos na agulha. Se você quiser aprender o laço mágico, o link tá aí na descrição. Aqui a gente também vai montar um número par de pontos, só que nesse caso a gente não precisa de pontos de borda. Beleza, montei 20 pontos. Agora vou preparar pra fazer o laço mágico. Vamos começar com a volta de base, tecendo todos os pontos em meia. A primeira volta é o laço mágico. É igual a versão plana. Vamos alternar um meia. E um meia duplo. Um meia. E um meia duplo. E vamos assim até o final da volta. E um meia. A segunda volta é diferente. Vamos tecer um tricô. E agora, um tricô junto com aquele fiozinho. Só que agora ele tá atrás do trabalho, porque a gente tá tricotando pelo lado do direito. A parte mais complicada é achar esse fiozinho. Olha, ele tá aqui. É a mesma coisa, só que fazendo pelo lado do direito. Quando é tricô plano, a gente faz pelo avesso. Olha, é aquele mesmo fiozinho. Aí, vamos pegar o ponto também. E vamos fazer os dois juntos em tricô. Assim. Aí, um tricô. E agora, um tricô junto com o fiozinho. Olha, ele tá aqui. E pega esse ponto também. Eita, fazer assim é muito enrolado. Tive uma ideia. Vamos colocar esse fio na agulha esquerda, que daí fica mais fácil de terminar o ponto. Beleza, melhor assim, né? Então, é um tricô. Aí, pega o fiozinho. Coloca na agulha esquerda. E teste junto com o ponto em tricô. E vamos alternando assim até o final da volta. Olha, esse fiozinho aqui. Põe na agulha esquerda. E faz os dois juntos em tricô. E continua do outro lado. E continua do outro lado. A terceira volta é igual a versão plana. Vamos alternar um meia duplo. E um meia. Um meia duplo. E um meia. E vamos assim até o final da volta. A quarta volta é diferente. Vamos começar tecendo o ponto junto com o fiozinho em tricô. Aí, um tricô normal. Aí, um tricô tecendo o ponto junto com o fiozinho. E mais um tricô normal. E vamos alternando assim até o final da volta. Olha, aqui dá pra ver bem o fiozinho passando por trás do ponto. É isso aqui que a gente vai pegar. E vamos lá. E agora é só repetir essas quatro voltas. Parece que tá tudo errado, mas é assim mesmo. Vou tricotar mais uma repetição aqui pra gente ver como fica. Olha, depois de mais uma repetição, ele começa a ficar com o jeitinho que a gente espera. Se a gente comparar com a amostra plana, dá pra ver que ele tá começando a formar o ponto. Então é isso aí mesmo. É só continuar tricotando. Então é isso. Me conta aí nos comentários o que você faria com esse ponto. E não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sabendo das novidades. E me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo e até a próxima.